A hora que eles aparecem, você fala Ei! Bobi! Faz um vídeo Tá fazendo Tá aqui, ó Será que pode vir aqui? Mas também, coloca na internet Aí, Bobi! Lidy! As mulheres coragem Lidy! Oh, mulher de coragem Quer ver que eles vão me tirar daqui? Te amo, minha vida Volta pra mim Come back to me Come back to me Eu me relaciono bastante Opa! Será que eu vou levar uma bronca porque eu tô trepada aqui? Amor, cuidado assim a mulher, cara Ai, meu Deus do céu, meu marido tá lá dentro Ele é doido Olá, meu marido Olá, meu marido Eles bem no meio ali, olha Ai, meu Deus do céu, eu sou muito corajoso Tá com merda, amor? Eu desisti na hora, na hora Tá com merda, amor? O brinquedo é muito, muito louco Aqui estão três corajosos Aqui estão três desistentes Não, ali tem três corajosos Aqui tem três desistentes Olha pra cá, gente Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Olha os desistentes Eloise Marcos E E Diane Começar, gente Vai começar Pega aí Pega aí Amor Pega aí Olha a cara dele, gente Olha a cara da Lidia Olha a cara do Bob Nossa, onde a gente fala Mãe, eu te sento Eu tô com medo Meu amor, tá morrendo de medo Eu tô morrendo de medo Eu tô com medo Eu tô com medo por você Quem é o Luís do Dança? Vai, vai, vai Just do it Here we go Ai, Jesus Olha lá Meu marido Oh, meu Deus Gente, olha Olha o tamanho do bicho Pelo amor de Dio Olha Deixa eu subir, deixa eu subir Gente, o bicho é louco Agora dá uma virada Eu quero filhos, vou ali na cara Já quero ver ele olhando a cara Olha o bicho é muito alto É muito louco Muito louco Muito louco Agua, agua, agua Muito louco Todo mundo tomou banho Ae! Amor! Dá um zoom na cara deles. Ei! Bob, molha o cabelo! O cabelo! O Bob tá molhando! Não adianta ir atrás não! Ele tá todo molhado, molha de qualquer jeito! Sim! Ele tá todo molhado! Já acabou! O cabelo tá molhado, meu Deus! Bob! Obrigado! Vamos fazer de novo! Ainda não fez duas vezes! Ah é? Nossa do céu! Vai continuar! Meu Deus do céu! O primeiro! O primeiro que faz! O segundo! Ae! Ae! O lugar tá fantástico, gente! É assim, quem não aguenta sai! Quem não aguenta sai! Legal! Vai começar tudo de novo, gente! Isso aqui é o brinquedo mais terrível que eu já vi! Ae! Também! Ae! 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 Alguém saiu na hora que abriu! Saiu onde? Ae! Ae! Vai começar tudo de novo! Olha essa água, gente! Olha essa água, gente! Eu não vou tirar foto! Ae! 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 Que foi! Ae! Ai! Ae! Ae! Parece legal! O appare ogre estagonal. Plusa